São culturistas no ar e hoje recebemos a cantora e compositora Dom Lamena, que se apresenta amanhã na Casa de Cultura Mário Quintana. Falamos de mais música com comentários do jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura. Veja também as dicas da nossa agenda cultural e começamos falando de teatro. Eu converso agora com os atores Silvio Pereira e Andrei Bessa, eles que são integrantes do Festival Conexão Teatro Fortaleza Porto Alegre, que traz três espetáculos aqui para a capital Tudo Bem, que legal receber vocês aqui, o Silvio Pereira já é quase gaúcho, né Silvio Pereira? É, sim. Maravilha. Bom, vamos falar então dessa conexão Porto Alegre-Fortaleza. Andrei, você que está chegando, então explica para a gente como é que é esse projeto. O projeto é um festival independente de três companhias lá de Fortaleza, que nós somos amigos, nós fazemos teatros há um bom tempo juntos já e nós queremos mostrar que é possível superar as barreiras e as fronteiras, atravessar o país e mostrar que tem teatro de qualidade no país todo. E no caso serão três espetáculos que estão chegando aqui, né? Um deles que é o BR Trans, Silvio Pereira. A gente já viu aqui na capital um espetáculo inclusive que foi gestado em Porto Alegre. É, e esse festival independente, né? Que é a Desconexão Fortaleza Porto Alegre, é muito resultado ainda desse projeto, assim, né? Que foi a minha chegada aqui em Porto Alegre, entender que essa distância não é algo absurda, muito pelo contrário, é algo bem próximo. E aí o BR abre essa oportunidade quando a gente veio com as Travestidas aqui no ano passado. As Travestidas, que é o grupo que você tem na Fortaleza. É, que a gente fez uma temporada aqui em novembro, né? E a gente teve essa percepção de que, poxa, a gente pode trazer outros trabalhos do Ceará para cá. Tem essa facilidade, tem a rede de amigos que a gente construiu aqui, de pessoas que também estão colaborando com a produção. E a gente viu essa oportunidade de o Ceará vir mais para o Rio Grande do Sul e talvez, futuramente, também o Rio Grande do Sul começar a ter essa ideia de ir também mais para o Ceará e apresentar coisas lá. E esse intercâmbio chega também a acontecer de alguma maneira em Fortaleza? Quer dizer, na realidade, por exemplo, você levou o BR Trans à Fortaleza também, né? E fez agora o circuito Sesc, né? Isso. O BR, na verdade, é uma produção local, né? Uma produção aqui de Porto Alegre. Só eu que sou de fora, eu que sou um intruso. Mas, assim, toda a produção é daqui e tal. E a própria Gisebel, né, que dirigiu o trabalho... Gisebel De Carli. É, conheceu o Cariri agora recentemente por causa do projeto Sesc, que a gente teve lá com o BR. Então, realmente, tem acontecido essa troca. A Evelyn também, a gente tem conversado bastante na sua oportunidade. A Evelyn Lillotti, que é uma outra atriz aqui de Porto Alegre, que faz uma pesquisa também dentro do universo dos travestis, das travestis. E eu estou desesperado para levá-la para o Ceará e construir lá também alguma coisa. Bom, a gente está vendo, Silvio, imagens do BR Trans, né? Que é um espetáculo que você está sozinho em cena, canta, participa. É também o seu próprio iluminador, faz toda a iluminação em cena. E, ao mesmo tempo, você faz uma colagem de... Acredito de muitos depoimentos reais que você recebeu dentro desse processo, né? De pesquisa das travestis aqui em Porto Alegre, né? Isso. E você também fez conexões com outros recortes, né? E outras histórias que você conhece do resto do país? Sim, sim. O BR é uma mistura, um mosaico do que acontece no universo trans brasileiro, né? De diversas cidades. Mas é muito forte a presença de Porto Alegre mesmo. Tudo que é apresentado no espetáculo é fato real. Nada foi criado, nada é fictício. Toda a dramaturgia, embora eu me empreste para fazer os personagens, para contar essas histórias e tudo, mas toda a dramaturgia é baseada em histórias reais que eu vivi, que eu presenciei e que eu acompanhei aqui na cidade, além de algumas outras cidades. Mas, basicamente, o fio condutor da história é a minha relação com as travestis, transformistas e transexuais aqui de Porto Alegre. Bom, o espetáculo vai ser visto dentro do projeto em que dias? Dia 25, 26 e 27, no Teatro de Arena às 20 horas. Semana que vem, então. Semana que vem. Inclusive no Dia Mundial do Teatro, que é dia 27. Olha que maravilha! E Achados e Perdidos, que é o espetáculo que você participa, né? Exatamente. Achados e Perdidos, ele começa o festival agora, na sexta-feira, sexta, sábado e domingo, lá no Teatro de Arena, às 20 horas. E aí, na segunda-feira, a gente tem uma pequena pausa. E aí, terça, quarta e quinta, nós temos o BR. E na sexta, nós temos o Metrópole, no Teatro do Museu do Trabalho. A gente está vendo algumas imagens aqui do Achados e Perdidos, né? Que você estava dizendo também que é um espetáculo que tem uma dinâmica que não é aquela que a gente está acostumado a ver de palco-plateia. Exatamente. Uma estética que pesquisa outras linguagens. O Achados e Perdidos é um espetáculo híbrido de várias artes. A gente tem performances que a gente fez na rua, a gente tem performances fotográficas, videográficas também. E também tem a parte do teatral, que é o que a gente vai trazer mais forte aqui. Junto com a instalação cênica, que a gente abre o espetáculo. Por isso, a gente também pede que as pessoas levem objetos em memória, para fazer parte da nossa tralha afetiva. A gente faz um verdadeiro balaio com várias memórias para construir o espetáculo a partir disso. Então, o espetáculo também é um espetáculo que está se construindo. O espetáculo sempre está em construção, ele nunca está concluído. Ele se constrói junto com a plateia, na partilha com a plateia. Cada apresentação é única, não só porque o teatro sempre é único a cada dia, mas porque ele também é feito com a partilha da memória das pessoas. Não é nessa hora que vai ter uma interação, que a gente vai ficar conversando no espetáculo, mas é nessa construção em parceria mesmo. Legal. E o espetáculo que encerra, então, essa temporada, qual é o próximo espetáculo? O último espetáculo é Metrópole, no dia 28, às 7 horas da noite, às 22 horas, lá no Teatro do Museu do Trabalho. Silveiro Pereira está em cena mais uma vez, um trabalho que não tem a ver com essa pesquisa dos travestis, que a cidade de Porto Alegre está um pouco mais acostumada a conhecê-lo. E eu também fiz parte como assistente de encenação do espetáculo. O espetáculo fala muito de vocação. O Metrópole tem uma trajetória de quanto tempo já no Silveira? O Metrópole estreou há mais ou menos uns dois anos atrás. E eu fico muito feliz de trazer o trabalho exatamente por isso, da oportunidade que eu tenho de apresentar para a cidade uma outra estética, um outro trabalho como ator. E é um trabalho que questiona a arte para os artistas, porque a história de dois rapazes, duas figuras, uma que desistiu de fazer arte e virou confeiteiro, e o outro que está começando a fazer arte, eles se confrontam nesse sentido. Então, qual é a importância da arte para eles, para a cidade e para as pessoas? O que a arte interessa hoje nessa vida contemporânea, pós-moderna, seja lá como a gente configura hoje, mas qual é a importância da arte para as pessoas hoje? Silveira André, obrigado pela participação de vocês aqui. Então, fica o convite, né? Conexão Teatro Fortaleza Porto Alegre, de sexta até o dia 28, de sexta agora até o dia 28 de março, no Teatro de Arena, na Oja de Medeiros 835, e também lá no Museu do Trabalho, na Rua dos Andradas 230, e tem também aí o site do Conexão do Projeto para maiores informações. E uma exposição na Galeria Mascate traz o olhar de dois jornalistas sobre as fronteiras do Rio Grande do Sul. Confira na reportagem. Do município de Derrubadas, no norte do estado, até o Chuí, a viagem de inverno de Eduardo Veras e Marco AF teve como destino a fronteira. Dois jornalistas, habituados ao meio urbano, foram conhecer o território limiar do estado para registrar suas impressões. A gente tinha, na verdade, mais a pretensão de simplesmente percorrer esse espaço. E o que a gente encontrou lá é muito já algumas coisas que a gente imaginava de que, por exemplo, que a fronteira, ela é algo que, ao mesmo tempo que ela separa, ela une muito, né? Então, na verdade, a gente acabou vendo muito mais pelo lado onde essa fronteira, por ser permeável, ela vai unindo os dois lados, né? Muito mais do que dividindo. Nesses encontros, o que acontece é que as pessoas querem saber o que a gente está fazendo, né? Tu acaba sendo um ser estranho, exótico. E a forma que a gente conseguiu de lidar com isso era dizer que a gente era jornalista fazendo uma reportagem. Então, a gente acaba meio que, não mentindo, mas, né? Meio que subvertendo essa coisa que a gente estava negando, assim, e meio que assimilando esse lado para poder se fazer entender. O material produzido durante a jornada foi publicado em um blog na internet. Agora, uma seleção de fotografias está exposta na Galeria Mascate. A gente decidiu pela publicação sem algo parecido que remeta a um jornal. Então, ele tem as páginas todas soltas, com os textos e as imagens conversando bem, assim. E bem para dar quase que para brincar com essa nossa situação de fazer um jornalismo preguiçoso, assim, né? Um jornalismo que não está atrelado a uma realidade, a alguma preocupação de dar conta de um fato, né? Então, ele transita, mas ele acaba sendo outra coisa, né? Ele não é um... Por não ser jornalismo, aquilo lá não é um jornal, né? Mas acaba dialogando com essa ideia. Foram 14 dias na estrada. O percurso da fronteira em si é em torno de uns 1.500 quilômetros, mas aí tem mais uns 1.000 de ida e volta, né? Porque a gente partiu de Porto Alegre e foi até o norte, costurando, depois foi costurando a fronteira até o sul e depois volta para Porto Alegre. Então, deu quase uns 3.000 quilômetros. O percurso da viagem, a gente não tinha roteiros muito definidos. A gente tinha algumas ideias de algumas coisas que a gente queria ver, que a gente queria conhecer, mas era sempre um roteiro que surgia de um dia para o outro, assim, né? O que a gente vai fazer amanhã? Amanhã a gente vai até tal ponto. Daí a gente, vamos tentar ver tal coisa. E a gente tentava e nem sempre a gente conseguia. Muitas vezes se frustrava, mas isso acabava fazendo parte da história também, né? E acaba sempre surgindo outras coisas, né? E isso a gente estava muito aberto, assim, ao acaso, aos pequenos desastres até, às vezes, que rendiam uma história. Então, a gente acabou assumindo também no trabalho isso de que era um trabalho de percurso mesmo. Ele não queria se aprofundar em nada, né? A gente assumiu isso de que a gente está de passagem aqui e a gente está relatando o que a gente está encontrando. Então, por isso que muitas vezes a gente acaba se atendo muito mais ao cotidiano e à própria história da viagem. É quase como se a viagem fosse um personagem dentro dessa história, né? E agora vamos falar de música com o jornalista Paulo Moreira, da rádio FM Cultura. Hoje, Paulo, para falar de uma coleção super bacana, né? Que está chegando. Está chegando nas lojas. A Warner resolveu dar uma revirada nos seus arquivos e está colocando nas lojas uns seis ou sete discos. Eu trouxe três aqui para mostrar para vocês, de um catálogo da Atlantic que vai da década de 50 até a década de 70. O primeiro deles está tocando aí, ó. É o Kiss Jarrett, um disco do Kiss Jarrett de 1975, que estava fora de catálogo, tinha sido lançado aqui no tempo do LP ainda, né? E volta às lojas em CD, El Ruicio, um grande disco, né? Um disco muito interessante. Na sequência, tem esse disco aí, ó. Disco do Joseph Winoo, o cara que veio de Viena para tocar com o Cannonball Adler e com o Miles Davis e acabou fundando o Weather Report. Esse disco é um pouquinho antes dele criar o Weather Report com o Wayne Short. Ele já tem aquela sonoridade do jazz elétrico, muito piano elétrico, muita percussão, bem ao estilo que o Weather Report seguia na sua carreira. E esse disco aqui já tinha saído no Brasil? Esse disco não tinha saído no Brasil, inclusive, né? É um disco inédito. E esse aqui é um clássico, né? Afrobossa, Duke Ellington e sua orquestra na década de 60, mexendo com os ritmos africanos e brasileiros. Na verdade, mais africanos do que brasileiros. Mas é interessante ver a visão de um músico americano dessa música étnica brasileira e africana. E como eles transformavam isso, misturavam no liquidificador sonoro deles, né? E como isso saía para esse disco aí, que é um disco bem interessante. É bem diferente, assim, do trabalho do Duke Ellington, pelo menos, assim, nessa época da década de 60, em que as big bands estavam meio fora da história. E o Duke Ellington e o Count Bass começaram a gravar música pop, versões de música pop, para ver se conseguiam manter as suas orquestras, né, de 20 integrantes funcionando. Era bem complicado na década de 60, por causa do surgimento com muita força do rock. Quer mais, Paulo Moreira? Sessão de S, sempre de segunda a sexta, das 8 às 10 da noite, na Rádio FM Cultura, 107,7. Paulão, obrigado pela tua participação aqui. Até semana que vem. Então, e no próximo bloco tem mais músicas. Nós vamos, então, conversar com Dom Lanena, a cantora e compositora brasileira que mora em Paris e que está fazendo, então, um show aqui na capital. Um instante só.